Então pessoal, essa aqui é a peça que a gente vai fazer, um espantalho que de tão fofo não espanta ninguém, né? A gente vai fazer ela em partes diferentes, a gente vai fazer o saquinho, vai fazer o chapéu e vai fazer o cordãozinho, ele é de amarrar aqui embaixo, ó, então a gente vai fazer esse cordãozinho também, vou puxar aqui pra vocês verem, ele é um saquinho que ele não é reto, vou abrir com cuidado aqui que vai cair mal, né? Vou tirar pra vocês verem, ó, cabe bastante, é a hora que a artesã faz a festa depois, ó. Ó gente, ele é assim, ó, ele dá uma diminuída aqui pra ficar mais fácil pra fazer o fechamento, né? Também pra não ficar um buraco muito grande aqui, pra conseguir fechar e segurar bem os doces. Tem uma carreira diferentinha aqui pra gente fazer a passagem do cordão, que é o que a gente vai ver antes, e tem toda a receita do chapéu e a colocação no final, tá? Então a gente vai começar pelo saquinho. Vamos lá? Bom, vou começar pelo saquinho então, ele é na cor off-white do fio Amigurumi, vou deixar o código aí pra vocês. Vou fazer um anel mágico, ó, segurei aqui, tenho meu elinho, e vou fazer seis pontos baixos dentro do anel. Seis, e puxo. Eu vou ir colocando na tela pra vocês, tá? Quais são os números das, quais são os pontos da carreira, beleza? Então assim, quem quiser colocar o marcador de ponto agora coloca, quem quiser colocar na próxima, eu normalmente coloco depois dos aumentos, tá? Então, carreira um, seis pontos baixos no anel. Vamos pra carreira dois, seis aumentos, pra ficar um total de doze pontos. Ó, em doze pontos. Fechei a carreira dois. Coloquei o marcadorzinho, e vou fechar aqui o anel mágico, tá? E a gente vai seguir trabalhando de maneira circular, essa é a parte de cima do saquinho. A gente tá começando pelo topo da cabeça. E uma diferença aqui até, aproveitando que eu peguei, esse aqui eu fiz com ponto V, e esse aqui eu vou fazer com ponto X, porque daí eu tenho os dois, pra gente ver a diferença de tamanho, pra, né? Tem seguidoras que usam ponto V e tem quem usa ponto X, a gente já tem uma ideia do tamanho que ele fica pros dois modelos, tá bom? Então, vamos seguir? Carreira três, um ponto e um aumento até o final da carreira. Então, vamos lá. Um ponto e um aumento, né? Que são dois pontos no mesmo ponto da base. Tiro o marcador. Eu, pelo menos, tenho o hábito de usar o marcador sempre no último ponto da carreira. Eu sei que tem gente que coloca no primeiro. Ó, termina com o aumento. Eu gosto de colocar o marcador no último, pra quando eu for retomar o trabalho, eu sei que eu terminei aqui, sabe? Pra não esquecer de nenhum ponto diferente da próxima carreira, entendeu? Então, eu deixo ele como sendo o último. Agora, a gente vai pra carreira quatro. A carreira quatro, a gente vai fazer dois pontos e um aumento por toda a volta. Vocês podem ir fazendo dois pontos e um aumento, e na próxima carreira, três pontos e um aumento, sem distribuir os aumentos aqui. Ou vocês podem distribuir os aumentos. Eu distribuo os aumentos, tá? Então, eu vou começar com um ponto. Peraí que não pegou tudo. Peraí que não pegou tudo. Aí, um ponto. Um aumento. E aí, agora, eu vou fazer dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento, até o final, e vai terminar com um ponto. Nas carreiras pares, eu divido, sabe? Pra desencontrar os aumentos. No meu canal, tem um vídeo em que eu falo e mostro a diferença sobre desencontrar ou não os aumentos, pra fazer uma peça circular, tá? Então, vamos lá. Tá tudo escritinho aí na tela a receita. Então, um ponto, um aumento, e agora, a gente vai repetir dois pontos e um aumento. Ó, dois pontos e um aumento. Ó, aí, aqui, termina com um aumento e um ponto. Certo? Agora, carreira cinco. Três pontos baixos e um aumento, vezes seis. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. E um aumento. Ó, mais um ponto. Repetir por seis vezes. Agora, na carreira seis, a gente vai começar. Com dois pontos. Um aumento. E aí, agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento, vezes cinco. E repetir os dois pontos baixos lá no final. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento, vezes seis. Na carreira, sete. Agora, na carreira oito, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento, e depois seis pontos baixos e um aumento, vezes cinco. Terminando com três pontos baixos. Na carreira de número nove, a gente vai fazer sete pontos baixos e um aumento, vezes seis. Fechamos a carreira nove. A carreira dez é quatro pontos baixos, um aumento. Oito pontos baixos e um aumento, vezes cinco. E terminamos com quatro pontos baixos. E aqui, a gente finaliza a carreira dez. E agora, a gente vai fazer só pontos baixos, sem aumentos, tá? Então, da carreira onze até a carreira vinte e oito, só pontos baixos, sem aumentos. O que dá um total de sessenta pontos baixos por carreira, tá? Então, da carreira onze até a carreira vinte e oito. Vou fazer aqui e volto lá quando a carreira vinte e oito estiver pronta. Ó, gente, terminei até a carreira vinte e oito. Ficou essa aqui. Daqui em diante, teriam carreiras de diminuição, tá? Pra ele ficar menor aqui. Nesse aqui, piloto, que eu fiz, eu fiz todo ele pra ver como ficaria. E depois, fui colocar os olhinhos e fazer os bordados. E eu achei mais difícil, porque fica pequeno aqui a passada da mão, tá? Então, vocês parem aqui na vinte e oito e a gente vai colocar agora os olhinhos e o nariz. E eu também já bordaria, porque eu acho mais fácil bordar já aqui que tá aberto. Por quê? Porque não é um amigurumi que a gente vai ter o enchimento aqui pra colocar a agulha e passar, né? Então, ele fica mole. Então, eu acho mais fácil fazer bordados, deixar o rosto pronto aqui. E depois, a gente finaliza de ir fazendo as diminuições aqui, tá? Então, aqui tá a parte de trás. Então, aqui vai ser a partezinha da frente. Eu vou começar pelo nariz, que é central, que fica mais fácil pra acertar os olhos depois. O nariz é entre a carreira dezessete e dezoito. Então, deixa eu pegar a parte de trás, vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis. Aqui, ó, entre a dezessete e a dezoito. O que vocês podem fazer é uma marquinha com aquela caneta fantasminha, sabe? Que sai depois com o secador de cabelo, pra facilitar, tá? Aqui, como eu fiz o ponto X, que é bem mais apertado, eu vou abrir um pouquinho aqui. Pra poder passar, porque é bem grandinho essa partezinha do nariz. Então, vamos lá. Tá? O nariz tá aqui. Os olhinhos são entre as carreiras catorze e quinze. Eu usei o olhinho de doze milímetros, esse chatinho aqui, tá? Então, a gente tem aqui, entre eles, mas contando o espaço do olho, mais ou menos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Mas tem ponto aqui embaixo, deve ser uns nove pontos de diferença entre eles. Mas, eu quero que vocês analisem também o tamanho que vai ficar. Tô vendo que ele tá ficando um pouquinho de tamanho, um pouquinho diferente. Então, às vezes, não se fixem muito na distância que a receita diz, sabe? Vamos no feeling de vocês, tá? Respeitem, pode ser a carreira, pra vocês saberem a altura. Mas a distância, eu gosto de calcular muito pelo nariz, pra ver o que fica mais harmônico, tá? Então, vai ser entre a carreira catorze e quinze. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, cinco. Entre a quatorze e a quinze. Aqui, deixa eu pegar minha canetinha, só pra dar uma marcadinha aqui na carreira que é. Então, o que que você tem que cuidar? A centralização com relação ao nariz, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês tem que olhar e ver se pra vocês está alinhado, certo? Pra mim tá alinhado. Vamos colocar. Lembrei que eu tenho um negocinho pra colocar aqui. Esqueci no nariz. E aqui tá, certo? Pra fazer o bordadinho, eu tô usando o fio mais fino, o fio Cleia, tá? Pode ser linha de bordado, enfim, o que vocês acharem melhor. Ó, então, pra fazer a boca, eu segui a altura da boca aqui, ó. Bem na partezinha, na carreira de baixo, a gente fica o nariz, ó. Tá? Que eu vou inserir a agulha. E um pouco depois dos olhos. Dá mais ou menos uma, duas, três, uns quatro pontos na lateral dos olhos. Então, eu venho aqui, ó. Um, dois, três, uns quatro pontos na lateral dos olhos. E aqui assim, ó. Na carreira aqui, na carreira de baixo do nariz. Tá? Mas eu vou botar por dentro, já que eu tenho essa opção de colocar aqui por dentro, porque tá aberto. Vou deixar essa parte aqui pra fora pra arrematar depois. E vou levar o fio até essa mesma linha aqui do outro lado, ó. Aqui. Uma, duas, três, quatro. Vim lá do outro lado. Que daí a gente vai fazer as marcaçõezinhas aqui pra ver como é que vai ficar essa boca. Vê se a distância nos olhos ficou ok. Deixa eu ver. Então, assim, ó. Ele tem uma distância pra baixo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima carreira. Então, eu vou fazer pontinhos, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A carreira sete é aqui embaixo. Tem um pontinho que eu vou fazer. Tá? Que é aonde a boquinha vai vir até aqui. Tá? Mas isso, gente, eu tô mostrando um detalhezinho pra vocês fazerem bem igual. Mas, na realidade, ó. Vocês podem fazer na maneira que vocês querem, tá? E eu vou fazer, é um pontinho, um asterisco que eu vou desenhar no meio. Um aqui assim. Então, na metade do caminho, ó. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Só pra me guiar. Certo? Aí, eu já tenho o desenho. Vamos marcar nas pontas. E eu já tenho o desenho que eu vou seguir. As marcações que eu vou seguir, tá? Então, como eu tô com a agulha saindo daqui, eu vou vir aqui nessa minha marcação, ó. Pra segurar esse fiozinho aqui, tá? Eu vou vir aqui. Ó. Vou passar o fio pelo outro lado e vou entrar pelo mesmo buraco. Que vai ser só pra segurar o fiozinho da boca, tá? Aqui, ok? Lembrem que depois a gente vai poder puxar todo esse fio aqui, ó, tá? Então, por enquanto, ele tá folgado. Ok? Daqui, ou vocês sigam segurando cada parte, ou vocês já façam o bordado do asterisco, tá? Então, eu vou seguir fazendo a parte aqui, que o asterisco eu vou mostrar um só e vocês façam um dos outros, tá bom? Então, eu vou vir aqui no próximo ponto. Aqui. Vou segurar o fio, vou sair pelo mesmo, entrar pelo mesmo buraquinho. Vou seguir pro próximo ponto aqui. Vou aqui pelo mesmo ponto. Tá? E aí, agora, eu puxo aqui pra baixo esse aqui. E vou ajeitando aqui, ó, por essa outra ponta, tá? Pra ele ter esses pontos marcados aqui. Agora, em cada ponto, eu vou fazer um asterisco. Que é aquele risquinho, né? Então, eu vou fazer, ó, faço um risquinho pra lá e saio no lado. Ó. Pro risco ficar em locais diferentes. Gente, isso aqui não tem regra, tá? Ó. Vou sair aqui no mesmo lugar. E pra dar continuação na boca, eu vou pegar um ponto desse aqui. Pra ele ficar costuradinho, tá? Então, aqui, ó. Venho pro outro ponto, vou fazer mais um, tá? Eu saio numa carreirinha acima. Isso aqui é aquela coisa de espantalho. Costurado de qualquer jeito, sabe? Feito com saco. Então, não tem muita regra, tá, gente? É só, ó, fazer a marcação aqui. Ó. Faz um X e mais um risco na direção que tiver sobrando pra fazer. Tá bom? Ó, aqui tô mostrando mais um, tá? Vou subir pra mostrar pra vocês como é que faz a marquinha da sobrancelha. Mas vocês continuem fazendo a boca, tá? Ó, continuem fazendo a marcação dessa daqui. E aqui a sobrancelha, eu gosto de sair, ó, pode ser na lateralzinha do olho e depois lá em cima. Ó. Beleza? Então, eu vou finalizar o asterisco nesses três pontos aqui no centro, aqui e na ponta, fazer a outra sobrancelha e volto. Ó, gente, aqui. Aí, os fiozinhos que ficam, se tem fio um perto do outro, vocês podem amarrar, né? Dar um nozinho. Ou vocês podem, se o fio tá sozinho, pegar um pontinho aqui, ó, por dentro, e fazer os nozinhos, ó. Pra deixar arrematado o bordado. E depois pode colocar aqui pra dentro, ó, na trama, ó, pegando alguns pontinhos aleatórios aqui, tá? Olha que o meu escapou. Ó, tá? E aí, o que falta é o blushzinho. Que eu vou deixar pra colocar no final, porque como eu vou tá fazendo ainda, tecendo aqui as diminuições, acho que a gente fica raspando. Mas da maquiagem, falta o blushzinho. Vamos deixar pra depois. Vamos continuar as carreiras de diminuição da peça aqui agora, tá bom? Então, a gente vai continuar agora aqui com a parte de diminuições, tá? A carreira 29, vou colocar aí na tela pra vocês. A gente vai começar com quatro pontos. Ó, um, dois, três, quatro pontos. Uma diminuição, né? Que a diminuição a gente pega só nessa alcinha aqui. E aí, agora, a gente vai fazer oito pontos baixos e uma diminuição vezes cinco. E vai terminar com quatro pontos baixos, igual aqui no começo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai pra carreira 30. A carreira 30 são sete pontos baixos e uma diminuição vezes seis, tá? Tranquilo de fazer. Sete pontos baixos e uma diminuição, repete até o final da carreira. E a gente vai agora pra carreira 31, tá? Que a gente começa com três pontos baixos. A gente faz uma diminuição. E agora, a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição vezes cinco. E terminar com três pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aquela carreira diferente, que é por onde vai passar o cordão, tá? Então, a carreira 32 é duas correntinhas, ó. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base. Um, dois. E no próximo, faz um ponto baixo. Então, a gente vai repetir. Vai ser um total de 14 vezes isso aqui, ó. Que a gente fez. Faz duas correntinhas, pula dois pontos de base e faz um ponto baixo. Vamos de novo. Duas correntinhas, pula dois pontos, faz o ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontos e faz o ponto. Até o final da carreira. Ó, e a gente termina aqui, ó. Uma, duas. Pula dois pontos e vai dar certinho aqui nesse último, tá? Finalizei aqui a carreira 32. Agora, a carreira... Da carreira 33 até a carreira 39, são 42 pontos baixos. Só pontos baixos. Então, aqui, eu vou fazer ponto aonde tem correntinha, tá? Então, aqui, ó. É correntinha. São duas correntinhas, né? Então, vamos fazer, ó. Um ponto na primeira corrente. Um ponto na segunda corrente. E um ponto no pontinho que tá aqui, ó. Tá? Então, vai aqui, ó. Ponto nessa correntinha. Ponto nessa correntinha. E o ponto no que tá na base. Tá? A gente vai fazer isso até o final. E isso vai dar um total de 42 pontos baixos. Ó. Fechei essa carreira aqui com um total de 42 pontos. Essa carreira aqui que vai ficar, ó. Formou o vazadinho dos buraquinhos aqui pra passar o cordão, tá? Essa aqui foi a carreira 33. Então, agora, eu vou até a carreira 39 fazendo só pontos baixos, tá? Cada carreira vai ficar com esses 42 pontos. Então, até a carreira 39, eu repito esses 42 pontos pra gente finalizar. Terminamos. Corta o fio. Puxa. Na agulha. Aí, eu vou pular em um ponto, ó. Vou fazer no segundo aqui. E aí, eu vou passar aqui por dentro, ó. Pra simular essa outra voltinha aqui. Tá? E aí, eu vou vir aqui. Vou passar aqui por dentro. Tá? E aqui, a gente tem essa primeira parte, tá? Agora, a gente vai fazer o cordãozinho, aproveitando que é na mesma cor. O cordão, eu faço um nó corrediço aqui. E aí, eu vou fazer 85 correntinhas. Tá? Aí, aqui, a partir da segunda correntinha, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos, tá? 84 pontos baixíssimos. Que é o que a gente puxa e já sai aqui, ó. Eu dou uma voltinha na agulha. Esses primeiros aqui, ó, ele é mais chatinho de fazer. Mas, ó. A gente dá uma seguradinha. E agora, aqui, que a gente já tem esse espaço aqui pra segurar, ó. Fica mais fácil que a gente consegue tirar de uma vez só, ó. Coloca a agulha e puxa. Direto, sem laçada, sem nada, tá? E aí, a gente fez 85 correntinhas. Vai ficar 84 pontos baixíssimos. E a gente faz isso até o final. Terminamos aqui. Puxar. E aqui, eu vou dar um nozinho. Certo? E aqui, a gente tem o cordãozinho pronto. Depois, a gente faz a parte da montagem. Agora, vamos pro chapéu. Pro chapéu, eu tô usando a cor 4095. E a mesma agulha 2 e 2 que eu usei no... Na cabecinha, né? Então, a gente vai começar fazendo... Um anel mágico. E 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui foi a carreira 1, tá? Agora, até a carreira 10, eu vou repetir só 6 pontos baixos no anel, tá? Sem aumento nenhum. Vai ficar bem estreitinho. Vamos fazer com um pouquinho de paciência que sai. Ó, vai com calma, vai com paciência. Pra deixar viradinho. Vou puxar um pouquinho aqui o miolinho do anel mágico de novo, tá? E vou seguir fazendo. Aqui, eu só conto de 6 em 6. Não uso marcador de ponto, porque é pouco ponto, né? Então, eu sigo só... Acho que aqui eu já vou cortar esse fio. Já sigo só contando de 6 em 6. Vamos continuar até chegar na carreira 10. Ó, ficou assim, compridinho, tá? Agora, eu vou colocar o marcador de pontos, porque eu vou começar a aumentar. E aí, eu vou ir passando pra vocês, em vez de uma carreira por vez, a cada duas carreiras, tá? Porque sempre uma carreira se repete. Então, agora, a carreira de número 11 é um ponto baixo e um aumento vezes 3. Vai ficar um total de 9 pontos baixos. E a carreira 12 vai repetir só com 9 pontos baixos. Entenderam? Eu vou fazer agora uma carreira de aumentos. E aí, depois, só uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou parando o vídeo a cada duas carreiras e vou colocando aqui no cantinho da tela pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Então, agora, a gente vai fazer a carreira 11. Que vai ser, ó, vou fazer essa daqui. Vai ser um ponto baixo... E um aumento... Por 3 vezes. Então, ela vai ficar um total de 9 pontos baixos. E aí, depois, eu vou repetir essa carreira só com pontos baixos. Vou ficar na repetição dos mesmos 9 pontos que eu fiz. Beleza? Ok. Agora, a gente vai pras próximas. Carreira 13 e carreira 14. Carreira 13, 2 pontos baixos e um aumento. Pesas 3. E a carreira 14, 12 pontos baixos. Que é o total da carreira anterior, tá? Ok, fechamos a carreira 14. Agora, vamos pra carreira 15 e 16. São 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, ó. 3 pontos baixos... E um aumento... Até o final da carreira. Isso vai dar um total de 15 pontos. E aí, depois, a gente vai fazer a carreira 16 com esses 15 pontos... Que temos. Fazendo só de ponto baixo, certo? Ok. Finalizamos a 16. Agora, vamos pra carreira 17 e 18. 4 pontos altos e um aumento vezes 3. Vai dar um total de 18 pontos. E a carreira 18 são 18 pontos baixos, tá? Ok. Agora, nós vamos pra carreira 19. Que são 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Que vai dar um total de 21 pontos. E aí, depois, a gente vai fazer 21 pontos baixos na carreira 20. Certo? Então, aqui a gente terminou a carreira de número 20. Agora, as próximas carreiras 21 e 22. A carreira 21, 6 pontos baixos e um aumento vezes 3. Que vai dar um total de 24 pontos. E a carreira 22, fazer só ponto baixo. 24 pontos baixos, tá? E aqui a gente terminou a carreira 22 com 24 pontos, tá? Então, vamos pras duas próximas. Carreira 23 e 24. A carreira 23 com 7 pontos baixos e um aumento vezes 3. Um total de 27 pontos. E a carreira 24 repete só ponto baixo. Então, vai ser 27 pontos baixos, tá bom? Agora, vamos pra carreira 25 e 26. A carreira 25, vão ser 8 pontos baixos e um aumento vezes 3. O que dá um total de 30 pontos. E a carreira 26, 30 pontos baixos. Que é só ponto baixo. Agora, aqui na carreira 27, vai acontecer uma coisa diferente. Nas carreiras anteriores, a gente vem fazendo os aumentos e repetindo 3 vezes, tá? Agora, a gente vai mudar. A gente vai repetir 6 vezes. Então, a gente vai fazer na carreira 27. 4 pontos baixos e um aumento vezes 6. E não vezes 3, certo? 4 pontos baixos e um aumento vezes 6. Que dá um total de 36 pontos. E a carreira 28, 36 pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer um número de aumentos maior, né? A gente vai começar a aumentar um pouco mais esse chapéu. Pra ele começar a abrir mais. A carreira de número 29 vai ser 5 pontos baixos e um aumento vezes 6. Fechando um total de 42 pontos. E a carreira 30 vai ser só ponto baixo. 42 pontos baixos. Fechamos aqui a carreira 30. Agora, a carreira 31. 6 pontos baixos e um aumento vezes 6. E a carreira 32. 48 pontos baixos sem nenhum aumento. Ok. Finalizamos a carreira 32. Na carreira 33, agora, vão ser 7 pontos baixos e um aumento vezes 6. O que vai dar um total de 54 pontos, tá? Depois dessa carreira 33, que vai ter 54 pontos, vocês vão fazer da carreira 34 até a 37, só pontos baixos. Só esses 54 pontos, tá? Então, carreira 33, 7 pontos baixos e um aumento vezes 6. Carreiras 34, 35, 36 e 37, só pontos baixos, tá? Ok. Finalizamos aqui a repetição, paramos na carreira 37. Agora, a gente vai fazer uma, duas carreiras com muitos aumentos, que é pra vir pra aba do chapéu, tá? Então, na carreira de número 38, agora, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento vezes 27 vezes. Um ponto baixo e um aumento até fechar toda a carreira, toda a volta. Vai ser um total de 81 pontos, tá? Então, ó, um ponto e um aumento. E repete. Um ponto e um aumento, tá? Até o final da carreira. É bastante aumento mesmo, porque é pra a aba ficar bem abaloadinha, certo? Ok. Já começou a ficar pro ladinho, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos, que é a carreira 38, com dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vai repetir. Dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento vezes 27, tá? Vai dar um total de 108 pontos. O que que a gente tem que cuidar aqui? Os pontos estão muito próximos uns dos outros, tá? Vou começar aqui pra ver, ó. Um, dois. Quando a gente faz um aumento aqui assim, ó, vou fazer um aumento aqui. Fiz o aumento. Como tem bastante ponto aqui e eu ainda fiz o aumento, às vezes acontece na corrida de a gente pular um ponto, ó. Só que tem um ponto aqui, tá vendo? Então, só nessa carreira cuidem pra não acontecer de pular esse pontinho que tá do lado aqui depois que a gente faz um aumento, tá? Então, um, dois e um aumento. E repete até o final. Vai chegar num total de 108 pontos. Ok, gente. Já deu bem o formatinho, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai pras últimas carreiras. Carreira 39 até a 43. Só pontos baixos pra aumentar essa borda aqui, tá? Então, são 108 pontos cada carreira. Ok, pessoal. Ficou assim, certo? Fiz o mesmo arremate invisível que eu fiz aqui, tá bom? Agora, eu vou pegar o cordãozinho. Eu vou passar nessa agulha aqui pra ir mais rápido, mas poderia ser com a mão mesmo, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Um por cima e um por baixo. Pra ir tipo a linha Vânio, sabe? Deixa eu deixar uma distânciazinha maior aqui. Ó. Bem tranquilo. Aqui. Certo? Abre bem. Beleza. Agora vem a melhor parte. Eu acho interessante rechear agora, pra gente ver bem o formato que vai ficar pra fazer a colocação do cabelo e do chapéu, tá? Aperta bem. Mas não tem nada escapando. Ó. Tá? Bem o formatinho. Aí, aqui, o que que foi que eu fiz? Eu peguei palhazinha. Essa palha que a gente compra, tipo, pra colocar em linha de páscoa. Daqui eu paguei três reais, um saquinho pequenininho. E eu fui fazendo umas mexinhas, assim, ó. Dobrando. Ó. E aplicando com cola aqui. Várias. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar solto, tá? Vocês poderiam usar aquele fio, tipo, fio de fio juta, sabe? Fio jute. Mas eu não tinha aqui. Então, eu aproveitei esse daqui. Daria também pra costurar essa palha aqui. Quem não quer usar cola, tá? Eu usei a cola. Achei melhor. Usei a cola quente, porque eu acho que cola mais rápido. Testei usar essa cola de artesanato, que ela é boa. Porém, eu preciso ficar segurando. E aqui, na palha, eu encosto os dedos, né? É diferente só do chapéu, que eu teria que deixar uma coisa aqui segurando, entendeu? Quando a gente cola algo plano, né? Como ele é com curva, eu achei a cola quente mais eficiente. Mas vocês também podem costurar e costurar o chapéu também. Não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar as mexinhas aqui. E vamos ver como é que fica. Tem que ir procurando umas mexinhas mais compridinhas, assim. Eu tento juntar várias, porque eu deixo comprido e depois eu corto, tá? Então, vamos lá. Reparem no tubo de cola quente, que é a minha cola quente velhinha de guerra. E aí, eu cuido pra pegar uns menorzinhos aqui e colocar na frente. Depois, a gente corta também. Aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai cortando. No chapéu, antes de colar, eu pego um fiapinho e passo as duas pontas aqui, peraí que quebrou. Aqui, ó. Pra colocar lá por dentro, pra colocar uma palhinha pra sair na ponta. Aqui. Só pra dar um... Só pra dar um charminho. Aqui. Depois eu vou cortar, pra ficar uma... Uma ponta muito grande, tá? E aí, agora, eu vou passar cola em toda aqui a volta e vou colar direto na cabeça. Deixa eu ver qual é a parte de trás. Ó. Não muito aqui na borda, tá? Eu vou colar bem rente, porque se precisar, eu coloco um pouquinho a mais ali. Então, eu preencho aqui. Lá pra dentro, não tem problema se ficar cola... Cola demais. E coloco aqui por cima. E aí, tem que apertar. Apertar e ficar segurando. E aqui, vocês observam se ficou bem colado, Se não pegou só na palha. Se quiser, pode dar mais uma passadinha pra pegar no... No fio mesmo, ó. E aperto. Também, é aquilo que eu falei pra vocês. É uma opção. Pode costurar o chapéu, pode costurar também, tá? Eu optei por colar. E agora, a gente vai fazer o corte. Então, eu vou vir aqui pela frente. Eu vou cortar ele curtinho. Só pra dar um detalhe. E vou cortar aqui nas laterais também. Ok. Certo? Eu vou... Vamos botar o blush. Eu vou subir mais a câmera pra vocês enxergarem ele por inteiro. Ok. Então, aqui vocês conseguem ver ele. Com o tempo, vocês vão mexendo um pouco mais no chapéu. E a aba vai dando formato mais maleável. Pro blush, normalmente eu uso blush de verdade, tá? Só que eu não tinha um blush alaranjado. E eu queria um blush alaranjado, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de um giz pastel. E... Deixa eu ver, cadê a minha faquinha aqui? E vou dar uma raspadinha no giz aqui. Mas vocês podem usar o blush normal, tá? Mas eu só tinha blush rosado. E eu queria uma coisa bem marcante, assim. Bem laranjona mesmo, sabe? Então... Eu vou vir com o pincel mesmo. Pincel de maquiagem. E vou... Colocando. Bem firminho mesmo. Vai apertando. Bem laranja. Eu queria bem laranjão. Mas agora eu tô botando mais umas bolinhas aqui. Certo, gente? E aqui tá ele, ó. Eu vou pegar o anterior pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui veio com mais palha aqui hoje. Diferença do ponto X e do ponto V. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Claro que eu já fechei esse saquinho várias vezes, né? Esse aqui tá novinho, né? Então, tá aqui as belezuras. Olha as pontinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Doces ou travessuras?